Ó, Claudio, às vezes as pessoas não me conhecem, né? Vou provar aqui. Quando eu saí da CEA GESP, é mandato, tá? Eu poderia ter continuado lá na CEA GESP, sabia? Salário alto, presidente de uma estatal do governo federal. Presidente saiu, eu saí junto. Eu podia estar continuando ganhando salário, é mandato, ia ter que terminar o mandato. Eu não trabalho paladrão. Eu não trabalho paladrito. Eu tô entrando nessa porque eu acredito que a gente pode fazer São Paulo voar. O bicho é bom de lábia e ladrão é bom de conversa. O estelionatário, ele consegue te convencer a comprar um produto furado. O estelionatário consegue te convencer a entrar num banco que você tem que pagar pra entrar num banco que você podia estar entrando de graça. O estelionatário te convida a fazer uma... Você paga 3 mil pra fazer uma excursão, te deixa lá... O cara não consegue tomar conta de 60 pessoas no Morro do Pico do Maris. 3 conto pra subir esse morro aí. E depois chama o bombeiro. Entrevista o bombeiro pra ver o que ele fala disso aí. Se expõe em risco a vida das pessoas. A pessoa irresponsável expõe em risco a vida das pessoas. De 60. Você imagina ir 12 milhões na mão de um cara desse? Então, foi o que eu falei. Não me conhecem. Eu tô entrando nisso porque eu acredito. Senão não dava. Eu tô achando que tem que colocar o Nunes pra esses debates aí, Ricardo. Vou botar o Melo nesses debates aí pra poder discutir com o Marçal, hein? Não é, Cláudio? A indignação de quem tem faro pro crime e tá vendo o que tá acontecendo. Você sabe que bandido, quando eu vou conversar com o bandido, o que o bandido faz? Você sabe ou não, Cláudio? É normal. Você vai conversar com o bandido, a primeira coisa abaixa a cabeça e fala sim senhor e não senhor. Entendeu? Tem gente que não consegue olhar no olho. Não olha no olho. A minha brincadeira aqui, ela tem sentido porque hoje...